Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência. E hoje, como é final de ano, me veio uma vontade de trazer uma reflexão sobre o nosso ano. Quando eu era mais nova, criança, não sei, passava muito nos canais de televisão, a retrospectiva, a retrospectiva do ano. Eu pensei em fazer algo parecido, mas numa frequência mais alta, porque esses programas, eu não sei nem se ainda fazem isso hoje, porque eu não assisto mais, esses programas faziam sempre aquelas coisas de sensacionalismo, né? Porque se fala muito das notícias e o que se propaga muito são aquelas coisas que chamam muita atenção, bombásticas e fantásticas e muito drama. E quando vai fazer retrospectiva, mostra um pouco mais, um pouco de tudo que foi mostrado, né? Que é basicamente mais do mesmo. E a minha ideia aqui é trazer um pouco da nossa conexão com o nosso ano, das coisas que realmente nos trouxeram avanços, coisas boas, nos trouxeram alcançar, um calcançar de patamar que a gente às vezes nem espera, né? Nem esperava. Se a gente olha para tempos atrás, meses, até um ano atrás, a gente vê, sim, transformação, né? E quem buscou realmente avançar, se olhar, trabalhar internamente, fez avanços, percebeu diferença, porque as pessoas falam, ah, foi intenso, intenso, mas não é no viés negativo, né? De, ah, foi horrível, foi isso. Eu acho que a grande maioria está buscando um olhar do que tem aqui para mim, né? Como eu avanço nisso aqui. Porque se isso tem um desafio, como eu posso olhar para isso aqui, encarar e superar esse desafio, fazer diferente para que isso não apareça mais para mim, para que eu possa olhar de uma forma diferente, criar novas coisas. E se esse é o nosso olhar, óbvio que hoje, final de 2022, nós estamos diferentes, sim, de 2021. E com coisas muito interessantes, muito boas dentro de nós. Às vezes tem uma questão de reconhecimento, às vezes a gente tem ganhos, a gente tem conquistas pessoais, principalmente internas, e muitas vezes tem uma característica de não reconhecer. Ah, mas não foi tanto assim, ah, não foi bom, mas aí, até porque tem, muitas vezes a gente tem uma energia de comparação, né? Uma coisa assim, ah, mas fui o fulano, ah, fulano, ah, não cheguei lá, ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas se a gente for olhar realmente com o nosso coração, aprofundar, a gente vai olhar e vai ver. Olha, eu conquistei isso. Isso agora é uma conquista minha. Eu avancei nesse ponto aqui e eu não vou voltar mais, né? Agora eu consigo ir adiante a partir desse ponto. Que antes eu não conseguia chegar e agora eu cheguei e eu tô caminhando e tô avançando. Então, eu quero trazer aqui esse reconhecimento, né? Também, pra gente olhar. Vamos olhar pras nossas conquistas, vamos olhar pros desafios que a gente encarou, superou, venceu. E a partir daí, somos novas pessoas. Nós somos novas pessoas todos os dias, né? Se a gente, principalmente se a gente resolve olhar, se a gente resolve encarar, se a gente resolve transformar. E é esse o movimento que a gente tá fazendo aqui, né? Pra crescer, pra evoluir. Então, eu quero te convidar agora, eu vou intuir aqui o que vem nessa meditação e eu vou te convidar pra se conectar com essa energia que já tá aqui, presente. Eu te convido a fechar os seus olhos, se colocar na posição mais confortável que você puder. Pode ser sentado, pode ser deitado. Mas se permita agora esse momento. Momento breve, mas é seu. Você escolheu estar aqui agora. Salvo alguma situação em que você, nesse momento, não possa fazer uma pausa. Volte depois nesse vídeo. E vai ficar gravado aqui no canal. Mas agora, mesmo que você esteja ocupado com alguma coisa, se pare um instantinho. Se dê esse momento pra você. Se coloque na posição mais confortável que você puder, sentado, deitado. E dê um comando pro seu corpo relaxar. Corpo solta, relaxa. Nós escolhemos agora estar aqui. Pode fazer alguns movimentos com os braços, com as mãos, com as pernas, com os pés, pra ter certeza. Que o seu corpo está movimentando com você nesse sentido de relaxar. Você pode sentir. Às vezes a gente sente uma vibração no corpo, uma energia passando, algo diferente acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Relaxe. Faça algumas respirações. Se permita relaxar e respirar um pouquinho só mais lento do que você estava respirando antes. Essa respiração um pouco mais lenta também é um comando fisiológico pro seu corpo. Pra dizer, tá tudo bem. Pode ficar. Relaxe. Tudo pode ficar mais calmo. E nesse estado de calma e relaxamento, Nós estamos mais abertos, nos entregamos mais pra receber as energias que nós mesmos vamos trazer nessa meditação. Respirando, se conecte com a gratidão da oportunidade de respirar. Respirando a cada momento, sem precisar pensar que precisamos respirar, nós renovamos a nossa energia a todo tempo. Nós trazemos o novo e soltamos aquilo que não precisamos mais. O mecanismo automático, mas que o nosso corpo está aqui, todo o tempo cuidando pra que isso funcione. Respire com o sentimento de gratidão agora, pelo seu corpo. Por você poder fazer isso, todo o tempo da sua vida, sem precisar pensar nisso. Traga agora, um sentimento de gratidão pelo nosso planeta. Esse planeta lindo, maravilhoso, incrível, generoso, amoroso, que é a nossa casa, que nos fornece o ar que nós respiramos. Agradeça. Se conecte com essa emoção. Agradeça. O ar. E agora eu te convido pra começar a trazer na sua lembrança, na sua imaginação momentos recentes ou não tão recentes. Pode ser de hoje, de ontem, dessa semana, desse mês, ou de algum momento que a gente não tenha muita ideia do tempo que fez com que você sorrisse, com que você desse até mesmo uma gargalhada, um sorriso amplo, aberto. Lembre desse momento onde você estava, com quem você estava, em que situação. Reviva agora esse momento. Momento alegre. Momento que te trouxe muita satisfação. Permita ao seu corpo relaxar um pouco mais nessa emoção. que vem à tona agora com essa lembrança. Vá passeando por outros momentos, momentos de muita alegria. Podem ser um pouco mais antigos. Momentos em que você também deu boas risadas ou pelo menos um grande sorriso de alegria, de satisfação, de orgulho. Orgulho por uma conquista, por um momento, um momento de gratidão muito grande. lembre desse momento agora. Traga à tona essa emoção. Reviva com detalhes, com cores, com sonhos, com luz. lembre de quem estava com você ou se você estava sozinho ou sozinha num lugar. Agora, traga a lembrança de algo que você agradeceu muito, que você ficou muito, muito, muito grata por ter acontecido. Não se prenda ao momento quando foi na escala de tempo. Não precisa se preocupar. lembre de um momento onde você ficou muito grata. E faça essa conexão agora com esse momento de gratidão. Traga no seu coração novamente essa conexão com essa gratidão. Expandindo, deixando seu coração expandir. Sinta que é possível trazer agora aqui novamente essa emoção da gratidão. Comece a lembrar de outros momentos, de outros momentos de gratidão que você viveu. E agora você pode inclusive se estender a um passado mais longívo. Não tem problema. traga essa emoção e encha o seu coração agora com essa emoção. Agora eu vou te convidar a trazer uma lembrança de onde? De um momento que você riu tanto, tanto, que foi tão divertido, tão divertido que o seu corpo, o seu corpo reagiu trepidando, você se mexia de tanto rir, a sua barriga contraiu, sabe aquela risada, que foi, ai, tô com dor na barriga de tanto rir. às às vezes fica com vontade, às vezes não consegue controlar o xixi de tanta vontade de rir. Lembre de um momento assim, traga agora a lembrança desse momento de risada plena. Traga agora essa lembrança e deixe ela preencher você. Dê um sorriso, solte seu corpo e se permita vibrar nessa energia. Reviva essa energia. Peça mais, peça pro seu corpo intensificar a percepção, a conexão desse momento. Peça pra ele receber ao máximo, o máximo que ele conseguir desse momento de alegria, de risada solta e plena. e agora nessa conexão com seu corpo diferente, com você diferente, perceba o seu coração, perceba você, a sua energia, como está diferente agora. e é esse o convite que eu te faço nesse final de ano e também todos os dias ao longo da sua vida. Traga lembranças que façam que você aumente a sua frequência, que seu corpo expanda, relaxe, solte e viva coisas grandiosas. Essa química pode ser gerada no nosso corpo e é quando ativamos essas lembranças. Perceba a potência desse exercício, dessa conexão, perceba a importância como pode ser transformador. Imagine fazendo isso várias vezes, acostumar o seu corpo a sentir isso, mesmo que essa emoção, que essa situação não esteja presente agora. Seu corpo vai funcionar como sendo, eu te garanto, tantas coisas incríveis vão mudar na sua vida, inclusive a sua fisiologia, a sua bioquímica, o seu corpo fisiológico vai mudar, sua saúde vai mudar. É um convite para uma troca de padrão, porque nós estamos acostumados a reviver muitas coisas que têm uma frequência muito baixa, lembranças, lembranças e histórias de coisas que foram tristes, complicadas, e a gente fala e reverbera e propaga e fica vivendo aquilo, a gente pode escolher diferente, a gente pode mudar também, a gente pode escolher relembrar, trazer a intensidade de coisas lindas, magníficas, belas, alegres, felizes e trazer essa química para o nosso corpo. Veja a diferença de um para o outro e faça uma escolha agora, todo dia, nesse novo ano, a data é um marco, é importante para a gente, a gente funciona, fazendo, abrindo e fechando esses ciclos, e tudo bem, é ótimo, é uma oportunidade também para a gente rever coisas, fazer promessas e conexões e funciona, mas vamos fazer isso com frequências mais altas, vamos fazer essas mudanças na nossa vida, escolhendo o diferente, vamos mudar as nossas escolhas, eu agradeço, você aqui, hoje, e todas as vezes que você participou aqui desse programa, nesse canal, que assistiu ao vivo depois, vamos continuar juntas, em 2023, um novo ano, toda semana, eu te convido sempre a buscar elevar a sua frequência, para mudar, para aquilo que realmente você escolhe que seja bom para você, que te transforme naquilo que você realmente deseja, que está escrito aqui no seu coração, e não determinado por algo externo, ou alguém, ou formas de dizer que é ou que não é, mas você, e alcançar aquilo que o seu coração, você deseja realmente, escolha, escolha, e se conecte com aquilo que te eleva, que te faz feliz, que te faz bem, e transforme cada dia da sua vida, se transforme para aquilo que você deseja, eu deixo aqui o meu maior desejo, o meu melhor desejo de todas as coisas maravilhosas para você, nesse final de ano, e todo dia, cada dia da sua vida, estamos juntos, um grande beijo, em lindos momentos, com amigos, famílias, e principalmente com você mesmo, até o próximo programa, na próxima segunda-feira aqui no canal, não esqueça de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal, nós podemos levar mais conteúdo incrível para outras pessoas também, um grande beijo com todo o meu coração, tchau, 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 tchau.